E o meu bate-papo super fofo de hoje é com a Leicose e as coisinhas mais lindas, gente. São as cachorras dela. Olha isso! Hum, são lindas mesmo. Essa é a Dolce. Dolce e Gabana, né, minha avó? E a Chanel. E a Chanel, pedidinha da Chanel. Gente, e o pelo delas, o melhor é que o pelo delas, olha isso. Pedindo, pedindo muito amor e carinho, hein, Petisco. Oh, meu amor, meu amor, meu amor. Ah, elas ficam muito com a gente, elas convivem muito. Tanto no meu escritório, quanto em casa, nas minhas lojas, né, que eu tenho lojas no shopping. Mas são shoppings que permitem a entrada de animais. Então, elas estão sempre comigo, né? Então, são bem companheiras mesmo. Em todas as minhas lojas a gente tem sempre uma aguinha pro cachorrinho, petisquinho, alguma coisa pra eles beliscarem. A gente tem sempre também produto higiênico pra limpar se houver algum probleminha. Exatamente pra que as clientes possam levar os seus cachorros e ficarem à vontade. Os seus cachorros, já foi até gato. Não é mentira? Já. E eles ficam soltos? Como é que eles ficam? Então, depende, né? Tem alguns que são um pouco mais bravos e aí os clientes ficam com a, né, ficam perto. Paguia. Paguia e tal. E tem alguns que não, que até sobem o estoque, porque já são daquelas clientes que já são amigas, né? Então, aí já ficou mais à vontade. Mas agora o papo tá muito bom, mas eu quero propor pra você uma brincadeira. Vamos lá. Como você tem duas lhasas, então eu quero propor pra você um verdadeiro ou falso sobre lhasa apsul. Ok. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Só que é o seguinte, se você acertar, eu como um petisco de cachorro. Agora, se você errar, você vai comer um petisco de cachorro. Deus! Vou descobrir se é bom ou não. Pois é, um petisco de cachorro super natural. Então, não vai ter problema. Ó o pite. Ok, então tá bom. Não vou engordar. Meu Deus, somos lindas. Ó, ó o amor por mim. Por mim nada, gente. É pelo petisco. Ó o pite. Ai, eu vou morrer assim, Alê. Alê, verdadeiro ou falso? O Dalai Lama tinha um yasafso. Verdadeiro. Você já começou a ser pré, mas não dá, entendeu? Não dá. Gente, é verdade. O Dalai Lama, ele tinha um cachorrinho delicioso como esse daqui, porque eles diziam que os lhasas eram a reencarnação dos ascensionados do budismo. Então, você tem dois ascensionados aqui. São, oficialmente, os cachorros dos mongos, né? Exatamente. Ó, eu tô com o petisco aqui, ó. Já vem duas. Eu dou pra vocês, eu dou. Eu dou, eu prometo. Eu vou comer um pedaço também. Ó, vem fazer. Ah, não é tão ruim. Não é tão ruim. Elas vão achar muito bom. Os lhasas são cães de guarda. São. Verdadeiro. Verdadeiro. É isso mesmo. Apesar deles serem fofinhos, deliciosos companheiros, mas eles foram criados pra guardarem nos mosteiros budistas. Então, lhasas são cães de guarda. Você sabe da mãe de lhasas? Então, lá vou eu, comer mais um pedacinho. Né? Que delícia. Já tô até curiosa pra saber como é o sabor. Gente, não, não fique curiosa. Não é ruim. Mas entendi. Mas assim, é como de cachorro, sabe? Não tem sal, não tem nada. Tem pelo. É. Os lhasas amam receber pessoas estranhas em casa. Verdadeiro ou falso? Falso. Você tá muito sabichona. Você tá muito sabichona. Realmente, gente, os lhasas, como eles são cães de guarda, eles não gostam de receber pessoas estranhas em casa. Então, por isso, eles podem latir e até algumas vezes serem agressivos com as visitas. Mas tem como contornar, porque essas delícias aqui, eu cheguei e elas já vieram no meu colo. Elas são muito docinhas, né? Elas são exceções. Elas são, elas se dão bem. Lógico que se tiver no meu colo e alguém tentar pegar, elas não vão gostar tanto. Mas fora isso, elas são até que bem receptivas. Ah, vou, eu comi mais um pedaço de petisco. Hum, que gostoso. É, tem alguém que me adotar. E a Douty só me olhando, tipo, como assim você está comendo meu petisco? Não estou gostando. Elasas são tranquilos e adoram dormir. Verdadeiro. Verdadeiro nada, Lê. É falso. Os elasas são super ativos. Até o começo do século XX, eles eram considerados cães de atividade. Ah, eu não sabia. É, agora que eles foram considerados cães de companhia. Mas antes eles eram considerados até cães de caça. Ah, essa eu não sabia. Não, não. Ah, mas tem que comer, ó. Só vem um aqui pra você que não come no chão. E aí, ó, meninas. Podem ficar morrendo de inveja da mamãe. Porque a mamãe vai comer. Mas se você fazer uma manhã, vai ficar assim pra vocês. Pode ser só uma rodidinha, tá? Não precisa ser muito grande. E aí, muito ruim? Posso dar pra ela? Pode. Não, não achei tão ruim, sabia? Sem gosto. Gente, esse foi o meu bate-papo fofo dessa semana. E até a próxima semana com um novo bate-papo. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar se gostou do vídeo. E clicar no sininho pra saber quando é o próximo vídeo. Até lá! Quer ver mais bate-papos fofos? Clique aqui! E não se esquece de se inscrever no canal.